Música Pelo menos mil famílias que residem na região leste de Foz, nos bairros Portal da Foz, Morumbi 1, 2, 3 e 4, agora tem um motivo a mais para comemorar. É que foram entregues mil títulos de regularização fundiária. A cerimônia contou com a participação de lideranças políticas e da comunidade. A abertura foi marcada pela apresentação dos alunos da Escola Municipal Iriu Manganelli. Música O projeto municipal de regularização fundiária foi amplamente discutido na Câmara de Vereadores de Foz, até ser aprovado no dia 17 de abril deste ano e acompanha dispositivos já estabelecidos na lei nacional. Hoje esse evento é de grande importância ao município para que as pessoas sejam realmente amparadas pela lei aonde foi aprovado na Câmara de Vereadores para que isso hoje está acontecendo de grande benefício à população de Foz do Iguaçu. A população tem clamado, tem pedido e nós temos, nós temos ouvido, o prefeito, o executivo, tem mandado para nós, aquilo que é bom para o município nós não medimos esforço para fazer. O projeto que demandou muito trabalho da Câmara de Vereadores, hoje pode-se falar que a espera dos moradores de Foz há mais de 20 anos está sendo concretizada. Começamos um belíssimo trabalho lá em Três Lagoas e hoje aqui no Morumbi. E futuramente estaremos percorrendo os outros bairros da cidade. A população só tem a ganhar e as pessoas com a certeza da regularização dos seus lotes serão mais felizes, poderão fazer obras e movimentar inclusive a economia da nossa cidade. A gente também já assinou, o edital já está em trâmite para mais 2.600 famílias. Então assim como Foz do Iguaçu, o estado do Paraná, entende que tão importante quanto a chave da casa própria é você entregar o título de propriedade para suas famílias. A regularização fundiária é exemplo do trabalho conjunto entre os poderes executivo e legislativo. A estimativa do Instituto de Habitação é que em todo o município de Foz do Iguaçu pelo menos 9 mil imóveis estejam em condições de regularização. Tudo isso passou por um processo legislativo e a Câmara Municipal exerceu um papel fundamental nessa regularização fundiária do município de Foz. Esse projeto passou pelas comissões, foi feito um amplo estudo e aprovado, agora possibilita para famílias que há mais de 20 anos que tinham essa expectativa de regularizar, elas poderão agora ter esse título. Um projeto muito importante, um marco histórico para o município de Foz do Iguaçu. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, também participou da entrega e destacou a importância da conquista no desenvolvimento. Nós teremos também ainda mais seleções, mais investimentos. Nosso objetivo para 2018 são 700 mil moradias no programa Minha Casa Minha Vida em todo o país e Foz do Iguaçu, o estado do Paraná, com certeza, terá toda a sua oportunidade e capacidade para que a gente possa aportar e investir mais recursos. Para os moradores, receber o título de regularização representa também mais segurança. É a realização de um sonho aguardado há anos. 28 anos que eu estou esperando para receber esse documento. Dosamos as partes, ele é útil, tanto para a prefeitura, para quem é patrimônio, quem mora. E se um dia ele precisar vender, ele vai vender o que é dele, não o que é público. Eu represento uma luta grande que eu fiz. Eu ia, falava para as pessoas, fazia um contrato lá, pegava testemunha para regularizar. E sempre esperando, sempre esperando. Até que hoje eu consegui. Muitas pessoas já têm até esse direito, mas elas não procuraram o Foz do Iguaçu. Até convido toda a população que procure o Foz Habita, que vá até nós, para que leve a documentação, para que a gente possa estar vendo a possibilidade de como está regularizando você, para que você tenha o seu direito à propriedade, à sucessão, à herança, a poder vender, a poder comprar legalmente. Você vai ser, de fato, de direito proprietário desse terreno. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto